Oi, irmãs Drude. Oi. Oi, irmãs. Gente, a gente tá indo pro lago agora gravar um vlog lá e o Patolino comprou um pastel. Pastel não, um patinho. Um pastel. Nossa, eu tô com vontade de comer pastel, Pamela. Eu também fiquei com vontade de comer pastel. Nossa, que gatilha demais agora eu tô comendo pastel. Querem todo mundo um pastel? Querem. Fechado, hoje é domingo. O pessoal falou já que essa rodinha é uma porcaria. Por quê? Eu tô falando o que o pessoal falou. E que você tem que ir num lugar liso, porque isso aqui tem que escorregar. É? É, ou rua, essas coisas. Rua e rua, tá bom? Tá bom. Mas é porque era no que tinha, né? A Jack pagou 150 reais nesse negócio. E como ela tá com esse treco no pé, eu que vou dirigindo. Vocês segurem e ponham cinto, viu? Que o negócio vai ser brabo. A gente vai aqui no condomínio mesmo. Oi, Jaqueline Drude. É você que vai dirigir, não sou eu. E se prepare, gente, que eu vou a 50 por hora aqui. Eu já dei migué, já que eu também não dirigi. Oi, pai Drude. Eita, morreu o carro. Tem que esperar, Pamela. Opa, então, a gente vai no lago. Tá fazendo um vlog? Tô. Eu sou despedida do canal, eu não posso participar. Pai, põe uma tarja preta no meu rosto, por favor. Eu não posso participar. Eu tô cobrando agora direitos autorais. É, enquanto você tá querendo cobrar, pai, então. Não sei, eu vou falar com o meu jurídico, meus advogados. O valor do patinete da Fotini? Não, esse patinete... Da Adriele, que acho que é lindo. Da Pamela. É de todas, menos meu. É do seu, filhota. Tá, pai, a gente vai lá, então, tá? Vai lá. O que é esse negócio vermelho? Diga, eu vou até com o negócio vermelho na boca. Pamela, o carro morreu. O carro morreu, pai. Você fez morrer. Não, eu cortei fazendo a barba. Ah, tá bom. Ai, tamo indo. Bora lá, bora lá. Já vamos, então. Quem já chegou? Foi? Fantine, né? Ai, eu não tenho água. Idiota. Você tá xingando ela por quê, já? Porque ela veio falar que é vela essa água, você não quer mim. O meu palhaço andando. É? Ai, meu Deus. Se você não tiver, eu andava. Aqui não é piso de liso. No meio da rua. Pode ir lá. É no meio da rua que é liso. Vai, Jac, não decepcione. Não pode dar vergonha. Não nos decepcione. Até que tá andando, né? É, acho que pelo menos você faz uma coisa na sua vida. Jac, você tem que esperar. Eu tenho que esperar. Ó, Jac, você tem que esperar a gente. Você tá indo muito rápido. É? É, você tem que esperar a gente pegar você, né? Até que tá indo, né? Eu posso saber andar. Se você descer essa rampa aqui que eu desci no skate, eu te dou mil reais. Imagina. Você dá mil reais mesmo? Você dá mil reais. Não, você jura? Não. Essa rampa ali, ó. Ela vai cair toda. Ela vai cair. Então, eu dou mil reais pra ela ir pro hospital depois. Não vai então, Jac? Não, não. Quem vai tentar andar? Eu quero tentar andar. Eu quero tentar andar. Ouviu? Me dai que eu vou tentar andar. Mas você vai pôr no teu meu tênis agora. Calma aí, deixa ela segurar em mim. Ai, não preciso não. Não, precisa sim, vai. Pode segurar em mim, eu deixo. Não preciso não, ó. Mas eu quero. Mas eu gosto. É, então eu vou te soltar pra ver se não vai cair, né? Não, não, ó. Pode soltar. Então vai. Ah, tá bom. Barbie é de somatel essa daí, gente. Às vezes vem com batinhos. Essa Barbie é com batinhos. Ai, meu Deus. Pra mim ainda tá dando gatilho do pastel. Será que tem pastel? A gente tá precisando do pastel ainda. O pastel tá fechado. Será que tá fechado? Ai, tô de meia. Ai, tô de meia. Vamos lá, pessoal. Agora é o show dos horrores e vai começar. Nossa, pra mim, cuidado, viu? É agora, viu? É agora que eu vou me... Se você bater a cabeça, você vai ver. Se eu bater a cabeça, ficou mais doida que eu já sou. Então o negócio vai ficar bravo. Cadê? Que não fecha em mim. Ai, meu Deus. Acho que eu não vou conseguir. Já tô nervosa. É muito difícil. Ai, vocês batem, me dá nervoso, gente. Não consigo não. Ai, com gás. É com gás, Jack. Mas você vai beber de qualquer jeito. Vai, Dri. Aqui é o joar, esse tá na área, bebês. Ai, Jack, tá apertado. Tem que soltar. Tem que apertar, aperta. Aperta bem. Aperta aqui, ó. Assim e agora puxa. Ai, nossa senhora. 1, 2, 3, go. Me dá a mão, princesa. Me dá a mão. Rainha, as servas, por favor, me levem. Ó, tá aberta aqui, Pamela. Para, Pamela. Para, Pamela. Vai te passar aqui, ó. Vamos, servas, me levem. Vamos tomar meu músculo da perna. Tá bonito, Jack? Tô forçando bastante. Vê, gente, como tá, ó. Essa é a Barbie edição fitness da Matel. Você é a Barbie ex-identária. Pamela, você vai cair. Pamela, do céu. Gente, eu vou tirar esse patinho do negócio dela. Calma, calma, Adriele. Você tá me estressando. O patinho, vem aqui. Você tá me estressando. Tira isso. Eu não quero mais. Eu vou tirar esse patinho de você. Tira o primeiro patinho de você levantar. Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. Pamela. Olha, olha, tá tudo sujo atrás. Meu Deus do céu, eu não quero mais, eu não quero mais. Senta aqui. Segura essa menina. Se você gosta de mim, sério, eu não quero mais. Não sei como você consegue, Jack. De verdade, mano. Eu não sei, de verdade. É que eu sei. Eu acho a doida. Mas ela não caiu perfeitamente. Não caiu perfeitamente. Nossa, então quem quer tentar? A patine, seu patine, pô. A patine não consegue, não. Não consegue, pô. Por nada, não foi por nada. Eu fico nervosa de ver alguém com isso. Deus me livre, pai. Olha, meu coração tá meu agora. Eu não quero nem falar agora, viu? Né, gente? Você não acha? Não aconteceu nada. Ela sabe andar de cavalo. Andar de cavalo, bicicleta, patins, skate, long. A gente não sabe fazer nada. A gente se deu errado. A gente se deu errado, Jack. A gente se deu errado. Você acha que ele é normal? Gente, sério. Acho que a gente vai proporcionar a Barbie de São Matel. Juro pra vocês. De patins. Faz a descida aqui. Vai, Barbie. Faz não, Jack. Ai, Jack, você não vai cair não, vai. Bota a pilha, vai, vai. Aqui tem freio, ó. Tá vendo? Só esse lado tem. Tem freio? Esse lado aqui não tem, ó. Tá vendo só um lado, tem? Tô, tô vendo. Tô vendo nada. Tá tudo sujo. Falei tudo. Tá tudo sujo. Será que você não quer fazer ali no lapisade cooper? É pedrinha. Quero que você caia mesmo. Olha, ela tá até equilibrada no negócio. É difícil, gente. O que é isso? Eu queria tentar mais uma vez. Acho que eu vou tentar. Não vai nada. É o que você quer, Jack? Eu também quero. Também quero. Eu me levou pra lá e não vou nem ficar aqui olhando e te olhando. É. Vai bater a cabeça e vai ver. Gente, se a gente viajar, quer tirar foto pra gente pôr nas re-rap, nas plataformas da re-rap, vai. A legenda vai ser barba edição re-rap. Deixa eu falar, arruma esse cabelo. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa como tá ficando. Em primeira mão pra vocês, hein, gente. Essa aqui ficou um luxo aqui. Olha que linda. Olha que linda essa aqui. Nossa, de quem é essa aqui eu não sei se eu ia postar. Mas tá bonita mesmo, sério. Não tem ninguém aparecendo, tá muito bonito. Olha pra cá, hein. Deixa eu ver como tá. Tossa, vai amar. Vou fazer uma coisa diferente. Quando eu falar Rui, irmãs, vocês aparecem atrás de mim, tá bom? Rui, irmãs? Sabe o que eu mais dou risada que vocês só já gostam que eu falo? Porque se não faz, você fica insistindo, 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 insistindo. É isso. É, a gente já faz. Oi, buraco? Oi, buraco, você? Vamos pegar pastel? Vamos, mas não tá aberto. Não tá aberto? Aí você vai procurar pastel. Vamos atrás de comida, tá? Vamos. Que a gente só faz agora. Aí a gente fala Rui, comida? Pessoal, então a gente vai procurar alguma coisa pra comer, tá bom? Já mostrei várias vezes aqui o Kodomino, não tem nem pra mostrar hoje pra vocês, tá? O lago, que a gente sempre vem normalmente, a gente sempre fica aqui. É muito gostosinho aqui. Aí o pessoal fica andando, correndo, fazendo cooper, tudo. Prontinho. Eu tô entrando no carro já e a fotinha dela ficar lá tirando foto. Ela acho que lute com o cartelzinho. E acho que ainda tá aqui, ó. Não sei o que ela tá fazendo parada. Não entra, né? Não entra. É só mexer no celularzinho dela. Agora elas vão ficar um ano lá tirando foto, Jag. Não, não. Ela continua gravando algum vídeo, ela falou. É por conta de ela. Tô voltando já, deve ter ficado brava. A bestada. Oi. A chave. Para de ficar falando isso toda hora. Porque a Ju está me viciando, a mãe vai ficar brava com a gente. Nossa. Agora é ruim. Daí a chave. Antes era o que mesmo? Era assim. Antes não, minha filha, ainda é. Vamos ligar o carro. Gente, é legal que o carro só liga no dedinho. Vamos atrás do pastel. Tem uma aqui no... No pen no game. Viemos aqui no centro e tá tudo fechado. Nosso pastelzinho também. Pastelzinho fechado. Aqui é muito. Tem japa. Não, Batinho. Ninguém quer japa, por favor. Pessoal, viemos aqui no centro. Tá fechado tudo, na verdade. É a segunda vez que a gente dá a volta. É a segunda vez que a gente tá dando a volta no centro. Porque essas pessoas não calam a boca. Mas então, a gente vai lá no... A gente vai comprar japa, então. Roy, melhor motorista do Brasil. A melhor cameraman do Brasil. Sabendo que faz melhores sucessos. Que uma tá nervosa, e a outra não tá nervosa com câmera, a outra nervosa com dirigir. Trocou, então tudo certo. Duas vezes a gente foi lá pra gravar. É, a gente vai ter que voltar no centro de novo, porque a gravação ficou uma porcaria. Não, a gente vai só no seu japonês, tá? Tá bom, Dri? A Deca com TPM hoje. Ela não quer falar muito. O celular caiu no pé da Adriele. Nossa, aí dói. Quando cai na cara, quando cai em qualquer lugar, dá um estresse, mano. A minha cara também cai bastante. Cai bastante, aí eu choro. Depois eu lembro que eu sou linda e começo a rir. O próximo vai descrever o que eu vou falar, mano. Eu sei o que eu sou. Meu pai, eu sou meu pai em pessoa, né? Eu sou igualzinho, meu pai, gente. Pra tudo, 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 tudo. Onde que é? O sushi? O sushi. Pode ir reto. Pode ir reto. Aí você vai entrar aqui na rua do BK. Tá. A vergonha vai vir diferente, viu? A vergonha, mas... Não, a gente sabe nem andar direito. Nossa, como eu sou de sua boca, Jacqui. Você gostou, né? Ó a Pana lá. Tô zoando, Jacqui. Tô zoando. A Pana só fala bosta. Pana lá. A gente só fala merda. Pessoal, a gente achou barraquinha de pastel, açaí, batata no fone. Batata do que a gente gosta. Oi, cartão da Adriele. A mão da mão da mão. Pelo amor de Deus, você não pode nem pensar errado aqui. Qualquer estrago, a gente fica sem pastel. Olha só a doida. A baguia tá roncando demais. Pessoal, aqui é uma parte do Vinhedo, que é na rua mesmo. Chama Aquarius e tem de tudo aqui. Tipo, tem parquinho. Uma praça gigante aí, cheia de coisa pra comer. Isso. Vou pegar açaí, vou pegar pastel. Se tiver salgado, vou pegar salgado também. Roy Lerdeza? Cadê a chave do carro? Eu não sei não. Vai, Jacqui, o melhor ser esse plano que eu pego. Achei. O bonde da comida tá chegando. Cadê essa máscara, Roy? Ah, minha máscara. Eu vou ter que colar essa máscara no meu rosto. É, tem que colar mesmo. Nossa, toda perua é ela. Luz, nossa passarela. Que lá vem ela. Olha aqui. Jacqui, deixa eu dedicar um sorvete top pra vocês. Esse daqui, ó. É um sorvete que tem um gosto diferente. Todo sorvete você vai comer na vida. É sério? Giro pra você. Eu quero esse roxo. Eu quero esse daqui também. Eu queria o roxo também. Amor, então você dá 3 de uva pra gente, por favor? Isso. É bom. Melhor ainda que é dele que vai pagar. Oi, cartão. Oi, cartão. O sorvete chegou e a dela já tá comendo, né, Dri? E ela é quem tá aqui junto com a gente. Gente, ela tá tremendo demais. Olha isso. Como que é seu nome? Sara. Sara? Manda um beijo aqui no vlog, Sarinha. Gente, que lindo. Ela tá tremendo mais que o dia que o policial me parou aqui em Vinhedo. Que eu comecei a tremer que nem não sei o que, né? Prazer, Sarinha. Gente, ela viu a gente e começou a tremer demais. Calma, calma, calma. Só linda. O melhor sorvete que vocês vão provar da vida. Sabe qual que é o gosto, né? Calma, calma. Quer sementar só pra você ver como é? Porque você vai matar a curiosidade. Hum... Bom, né? Bom demais. Eu quero mais 10. Tem de uva. Tem, tem de ué. Tem um pouquinho, verdade. Realizando um sonho das irmãzinhas comendo. Olha que delícia esse daqui. É diferente, viu? Olha a saída da Adriele. Muito bom. Tem leite condensado? Mas esse aqui é o melhor, gente. Quanto que tava esse daí? Esse tava acho que 15. Tá bom, né? Ó, tá bom, mas não tá de comer um desse de cada. Só pra tementar todos os sabores, né? Abacate, morango. Nossa, gente. A gente vai comer pastel ainda. Não desisti do pastel. A gente vai comer pastel depois daqui. Sabe, gente? Toda essa movimentação de casa, de internet, às vezes a gente esquece de passar esses momentos juntas, sabe? Com sério. A gente esquece desses momentos em família, irmãs. Quanto tempo que eu não sento aqui com vocês e fofoco? Mas vai achar que é verdade. Que? Vai achar que é verdade. Mas quanto tempo que eu não vejo vocês assim, que eu converso... Mas é verdade. Sem editar no celular. Tô até com vontade de chorar, Ju. Eu converso todos os dias. Ela me deu o dela. Aí eu troquei porque não tava aguentando. Aí você me deu o inteiro e a gente pegou só minha casquinha. Olha isso aqui. A gente veio em outro lugarzinho agora. Tem de tudo. Tem pastel, salgado, de todos os tipos. Tem porção de batata frita. Tem açaí. Tem tapioca. Tem tapioca doce. E tem lanche natural. Eita! Eita! Olha isso aqui. Quanto tá as tapiocas? Aqui é o doze, quinze, dezoito. É o preço. Então pede lá. A gente vai pedir e a gente mostra isso quando chegar aqui. Porque será que bom que tem tanto espaço pra você colar junto comigo, hein? Porque elas estavam aí. Aham! Vocês. Aqui tô lá no bracinho e comendo, né, Jaque? Que céu, aliás. Eu peguei uma tapioca. Tapioca de carne seca. Ele é bem recheado. Porque pelo preço, 20 reais, né filha? Você compra logo tudo. Mas tem carne seca, moçaela, catupiry, milho, bacon e brócoli. Olha que legalzinha a barraquinha ali, ó. É aqui no centrinho mesmo de vinhedo. Aqui no Aquarius. Pegou, bufo? Peguei bufo. Bufo, irmã. Tô querida. Vamos comer em casa, tá? Tá. Não sabe o que é isso, Barbie? É que você fica no seu mundinho de caixa. Na caixa da Mattel. Tô brincando. Jaque, pode pegar a chave aqui, por favor? Nossa, querida. Afio dez montes depois, um ano depois de que ele nem conseguiu chegar. Minhas princesinhas já tão comendo. Opa, só vai muito sushi antes, tá? Tá bom. Olha o da Jaque, que delícia. Tapioca de carne seca. Porém eu achei muito cara, 20 reais por ser tão pequena. É, eu também achei. Não, mas é muito bom. Dele, dele, seu pastel tá o melhor. Quanto foi? Dele. Tá o pior. Chegamos em The House. Será que amanhã o pai tá aqui? A gente ficou fora umas 10 horas. Sentiram falta? Não, o papai já tava perguntando de você. Não, falta de respeito, só no nariz do meu blog. Ai, deixa eu te falar. Você foi onde? A gente foi comprar pastel. E aí eu vou perguntar pra vocês o que vocês querem comer agora. A gente foi no Aquarius lá. Nossa, o pai tava pra jantar e eu não acabei de comer aquela negocinho. Então eu trouxe nada pra amanhã? Então, a gente vai trazer, mas a gente vai pedir agora. O que é isso? É bom pro bolso da Dri, que é daí que tá patrocinando tudo hoje, viu pai? Nosso pastel. É, porque você sai e larga teu cartãozinho em casa, né? Gracinha. Mas não foi o que eu faço não, que eu só comi um sorvetinho. A semana que vem eu vou patrocinar os hambúrguer, tá? Dessa casa. Toda semana, tá? Que hambúrguer? Não interessa, eu vou pagar todo o hambúrguer pra você. É, você fez alguma parceria e tá mentindo aí. Acho que você me engana, né pai? Você estudou, eu dou aula, bebê. Minhas amigas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, comenta se vocês gostam de vlog. Um beijinho e tchau!